Sentimental, sentimental, um coração saliente Bate, bate muito mais que sente, fica doente Mas é natural, natural, que num cochilo de agosto Surja um outro alguém do sexo oposto Um sexo oposto, outro alguém, ontem que tudo acabado Meu céu, desastrado, medo, solidão, ciúme Hoje eu contei as estrelas e a vida parece um filme Gêmini, gêmini, gêminiano, esse ano vai ser o seu ano Se não, o destino não quis Ah, eu hei de ser, terei de ser, serei feliz Serei feliz, feliz Passam muitas manhãs E se o mundo acabar, eu ainda não fui feliz Atrapalhem os pés dos exércitos, dos pelotões Eu não fui feliz Desmantelhem o cais Os navios de guerra, eu ainda não fui feliz Paralisem o céu Todos os aviões É urgente, eu não fui feliz Tenho dezesseis anos Sou morena clara Atraente, sentimental, sentimental Um coração saliente Bate, bate, muito mais que sente Fica doente, mas é natural Natural Que no cochilo de agosto Surja um outro alguém do sexo oposto Do sexo oposto, outro alguém Ontem vi tudo acabado Meu céu, desastrado Medo, solidão, ciúme Hoje eu contei as estrelas E a vida parece um filme Gêmini, 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 ano Esse ano vai ser o seu ano Se não, o destino não quis Ah, eu hei de ser, terei de ser Serei feliz Serei feliz, feliz Façam muitas manhãs Que se o mundo acabar Eu ainda não fui feliz Atrapalhem os pés Dos exércitos, dos pelotões Eu não fui feliz Desmantelem locais Os navios de guerra Eu ainda não fui feliz Paralisem o céu Todos os aviões É urgente Eu não fui feliz Tenho dezesseis anos Sou morena clara Atraente e sentimental Sentimental, sentimental Sentimental Olha o meu ciclo Amém Amém Some Foundation